Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Papo de Músico. Hoje eu vou tocar um tema, You Go To My Head, do Heaven Gillespie. Eu me lembro desse tema, o Paulo Moura me apresentando na aula que eu estudei com ele. E tinha uma aula que no começo era todo mundo junto, uns 7 ou 8 alunos, lá no MIS, o Museu de Imagens do Som, lá na cidade. Estou falando de 1972, quando eu comecei a estudar saxofone. E ele botou esse tema, que é uma balada, e escreveu um improviso que eu não consegui tocar, porque eu não lia bem na época, não sabia a divisão, o swing do jazz, mas enfim. Eu me lembro dele me mostrando, não, esconde essa nota, não sei o quê, cuidado aqui, a dinâmica, aquela coisa de interpretação, que ele era o mestre. Então, eu a dedicada a ele. E tem um arranjo muito bacana do Roberto Araújo, naturalmente, que eu tenho feito ultimamente, vocês têm ouvido, provavelmente, eu toco aqui, ele grava com a orquestra de computador, uma orquestra virtual que ele faz em casa, ele bola o arranjo, toca a guitarra também, e fez uma levada de samba, que é muito legal, porque esse tema é um standard jazz, normalmente uma balada, bem tranquila, tipo Chet Baker e tal. E aqui ele fez um swingzinho de samba, ficou muito bom. Então, vamos lá. You Go To My Head, Heaven Gillespie, arranjo do Roberto Araújo, e vai dedicado aqui ao mestre, meu mestre Paulo Moura, para o nosso papo de músico. Aperta o botão lá, salta a fita, e vamos nessa. Vamos lá. Aperta o botão lá. Aperta o botão lá, salta a fita, e vamos lá. Aperta o botão lá, salta a fita, e vamos lá. Aperta o botão lá, salta a fita, e vamos lá. Aperta o botão lá, salta a fita, e vamos lá. Aperta o botão lá, salta a fita, e vamos lá. Aperta o botão lá, salta a fita, e vamos lá. Aperta o botão lá, salta a fita, e vamos lá. Aperta o botão lá, salta a fita, e vamos lá. Aperta o botão lá, salta a fita, e vamos lá. Aperta o botão lá, salta a fita, e vamos lá. Aperta o botão lá, salta a fita. Aperta o botão lá, salta a fita, e vamos lá. Até a próxima.